E aí, monstros, sejam bem-vindos, aqui é mais um vídeo, meu e dessa vez vamos aqui de volta fazer mais um vídeo de Idol, de... Idol on the... The Idol MMO, que de Idol só tem no começo, pelo que vocês já falaram. A gente ganhou aqui, ó, loot até dizer chega, cara, de coisas. Eu vou primeiro pegar aqui esses dinheiros aqui, que eu acho que é a parte mais interessante. A gente tá com o inventário vazio. Eu vou pegar esse barril de lesma aqui, que eu não sei. Ah, ele serve pra fornalha, beleza. Deixa eu ver aqui, a gente tem diversas poções, né? Eu vou pegar primeiro esse hotdog aqui, que a gente pode equipar ele aqui na comida, né? Eu não consigo estacar mais? Não. Tá, beleza. Então eu vou pegar agora você. Pegamos 110 e já encheu o nosso inventário, né? Ok. Dungeon Happy Hour, vamos para a Happy Hour de dungeon. Ok, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu já depositar tudo aqui. A gente tá com os melhores itens aqui já à nossa disposição, né? Que a gente poderia estar utilizando. Eu acredito que sim, né? A gente não tem ainda uma armadura muito, muito melhor que isso daqui. Então é o que a gente tem, é o que a gente vai ir pra esse dungeon Happy Hour, né? Deixa eu tentar encontrar aqui uma party. Nossa, deixa eu entrar aqui em alguma party. Cheio de gente, cara. Aqui, ó. Vamos aceitar aqui essa proposta. A gente tem que ir pro evento de Halloween que tá rolando, cara. Inclusive, nossa senhora, eu tô aqui na frente de tudo. Foi bom. Fiquei na frente de vocês, cara. Desculpa. No evento de Halloween que tá rolando, a gente tem que fazer uma dungeon. Aí com quatro players, né? Tá, a gente tem essas paradas aqui. Dá pra fazer upgrade? Ah, dá pra fazer... Ah, olha só que legal, cara. A gente tem aqui umas chaves. Tem aqui, ó. Tem esses outros detalhes aqui. Cara, que interessante isso aqui, véi. Não, isso aqui não é tão interessante. Max MP. Max HP. Isso aqui é interessante, hein? Dá pra fazer mais alguns upgrades. Legal, véi. Stat Boost. Equipamento. Cara, que legal, véi. Eu quero pegar isso aqui, ó. Mais base danage. Ah, dá pra fazer um bônus. Legal, véi. Dá pra gente ficar bem mais forte nessa parada aqui, né? Ok. Temos que esperar. Aí... A pare... A pare nos chamar para a batalha? E acho que vai ser agora, hein? Perfeito. E aqui nessa pare dungeon, como é que funciona? A gente tem que bater aqui nessas cabanas. Que vai liberar os bichinhos. Esses bichos que vão ser liberados, a gente usa eles pra justamente estar farmando o que a gente precisa farmar, né? Ó, aqui inclusive a gente já tem até um desse item aqui, ó. Eu quero até equipar ele. Que ele nos dá mais dano, né? E aí, esses itens que a gente vai farmando aqui dos bichos que vão dropando, a gente usa pra justamente colocar aqui dentro desse caldeirão. Pra justamente... É... Eu vou até... Eu vou vender esse aqui. Pra gente conseguir... Esse aqui eu vou vender. Pra gente conseguir passar nas fases, né? Quanto mais a gente estiver fazendo isso aqui, melhor vai ser, né? E aí tem aqui que dropa a comida no chão. Então quando precisar se curar, tem a comida. Fica bem intuitivo, né? O azul dropa dos bichos azul, o verde... O roxo dropa dos bichos verde. É bem de boa, né? De você saber qual que você tem que matar, né? Eu tô deixando aqui no automático, porque eu devo ser o cara mais fraco. Então eu não vou ficar escolhendo o que eu move pra matar, né? Deixa a galera que é bem mais forte que eu fazer o estrago, né? Eu vou só... Só tô participando, né? Só tô participando junto, ó. Já tem aqui o primeiro boss. Eu vou até desativar aqui. E vamos já botar pra bater nesse boss aqui, né? Vamos já ajudar aqui a galera agora nesse boss aí. Vamos batendo nele. E quanto mais rápido a gente matar esse boss aí, melhor vai ser, né? Ó, matamos o boss, perfeito. Ganhou um monte de dinheirinho. Já vamos pegar aqui e deixar já botando de novo. Provavelmente já já vai dar a nossa nova combinação que a gente tem que ter, perfeito. Tem que matar do 11 do... Tem que dropar o item do azul, o item vermelho, amarelo e o verde, né? Bem de boa. Só que o verde que dropa é esse que tá pulando aqui, né? Que dropa. Não é esses pequenininhos normais, né? Não é do pequeno normal. Aí os caras tem magia, os caras tem altos ataques mais... Bem mais fortes que o meu, né? Que eu só tô batendo o ataque base, né? Mas enfim. A gente tá aqui pra ajudar, né? É o que importa. Eu vou morrer. Paciência. Vamos cair aqui, ok? A gente vai dar um insta-rest. Beleza. Já vamos pegar... Aqui eu vou aumentar o meu HP. E aqui eu vou aumentar o meu dano base por mais um tantinho. Pra ver se a gente começa a dar um dano maior, né? Os caras aqui devem estar dando um dano absurdo em cima dos caras, né? Os caras devem bater um dano muito, muito forte. Beleza. Até subimos de level aqui dentro, velho. Que legal. Aproveita pra upar de level. A gente não deve ter level o suficiente pra não ficar tomando dano dos bichinhos, né? Tipo, os outros caras devem ser level bem mais alto. E aí eles não tomam dano dos bichos, né? A gente toma dano porque não é level tão alto ainda. Bom, vamos batendo. Essa aqui também nem é a nossa conta mais forte, né? Que a gente tem aqui. Mas que ainda não já é uma das contas, né? A gente vai cair já já de novo. Não vejo nenhuma food aqui, beleza? E a gente revive. Ó, os caras só faltam matar o amarelo. Dá pra matar esse amarelo aqui, né? Vamos ver se a gente consegue matar esse amarelo aí. Faltou o amarelo e falta um vermelho, né? Aqui, já vamos pegar esse item aqui. Deixa eu ver você aqui. Beleza, beleza. Eu vou vender isso aqui. Vamos ganhar mais um dinheirinho. Já já a gente cai de novo. Ó, eu vejo que a galera parece que não tá nem tomando dano, velho. Só eu que tomo dano aqui. Só o cara mais fraco que toma dano. Deixa eu vender esse aqui. Falta só... Tinha que matar esse amarelo, né? Não sei se a galera não tá ligada disso, mas tinha que matar o amarelo aqui. Pra gente conseguir, pelo menos... Entregar esse um do amarelo, né? Opa, olha só. Droppou uma cartinha. Ah, morri. Tá. Deixando automático aqui, batendo. Aumentar minha chance de crítico. Aumentar meu HP máximo. Vamos lá. Vamos melhorando aqui, ó. Tinha que matar o amarelo ali, velho. Galera, vamos matar o amarelo, galera. Eu queria ser mais forte, cara. Pra poder ajudar... Pra poder, tipo... Fazer isso mais fácil, sabe? Opa, opa, opa. Fude, fude, fude. Fude, eu gosto. Fude, eu gosto e preciso. Fude, eu gosto e eu preciso. Eu quero matar esse amarelo aqui, cara. Aí, pelo menos a gente tá batendo o amarelo agora. Deixa eu deixar no automático aqui pra gente ir batendo o amarelo. Eu vou cair já, já, né? Vamos aceitar que a gente vai cair. Perfeito. Perfeito. Eu acho que na hora que a gente matar o amarelo, deve aparecer o vermelho, provavelmente, né? Ah, tem mais áreas lá pra cima, né? Também. Eu tô só aqui nessa área de baixo, né? Porque aqui tem o amarelo. A galera podia vir junto aqui, né? Ó o cara, cheio das magias de especial, velho. Não tem nada dessas magias. Quanto tempo ainda tem? 4h30 ainda. Deixa eu vir pra cá, deixa eu... Ah, eu caí de novo, peraí. Vem pra cá. Deixa eu subir aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa com esse carinha aqui que eu consigo comprar. Ah, eu consigo fazer uns upgrades aqui, né? Deixa eu melhorar a minha... Pegar mais aqui, beleza. Ah, a gente tem aqui, ó, coisas. Vamos já pegar esses bônus todos aqui. Vamos equipar aqui. Pega aqui, equipe. Aqui, aplica. Deixa eu ver aqui. Esse aqui a gente vende. Esse aqui a gente vende. Esse aqui a gente pega. Esse aqui a gente vai querer... Aqui, ó. A gente pega esse aqui. Dá um enhanced. Deixa eu ver. Você aqui, a gente vende. Deixa eu ver. Aqui a gente pega. Esse aqui a gente aplica. Esse aqui a gente equipa. Esse aqui a gente aplica. Esse aqui a gente vende. E esse aqui a gente aplica Beleza, tá, teoricamente Opa, temos o O bichão agora, hein Vamos ver se a gente tá um pouquinho mais forte, a gente ainda toma dano, né Só de tá andando pelos caras Mas a gente ajuda a matar esse boss, pelo menos, né A galera batendo aqui, ó, com a galera batendo a gente vai rápido, né Ih, vou morrer de novo, hein Vamos lá, bate nesse boss aí, vamos bater Cara, eu dou um dano muito fraco, cara A galera dando 200, 300, 500 O dano de 15 aí deve ser meu, né O 15, o 5 aí deve ser tudo meu, ó Esse 9, deve ter sido eu que bati Os caras são muito, muito mais fortes que eu, véi Muito, muito mais fortes Não tem nem comparação, né Como é que a gente vai comparar isso aí, véi Os caras são muito, muito mais fortes Bom, pelo menos a gente conseguiu pegar o item Vamos pro, estamos no segundo boss, né Tá aí, eu caí, ok Bom, a galera tá batendo ainda, né Vamos lá, 2 minutos A parte boa é que isso aqui vai contar pro evento de Halloween já, né Então pra mim já fica perfeito que a gente avança no evento de Halloween Aqui do jogo A ideia era fazer uma coisa aqui nesse vídeo Acabou sendo outra, né Vai embora, tá quase acabando, véi Ó, falta pouco pra esse boss aí Falta pouco Vamos lá E Boa Vencemos o boss Maravilha, cara Vencemos o boss Precisa agora de Vários itens, né A gente já morreu de novo, né Bom, vamos batendo, né A gente tá Eu não fiquei reparando antes se a galera tá matando os mobs lá pra cima ou não Bom, sei que nós estamos batendo aqui, né Batendo, caindo, batendo, caindo Provavelmente os caras estão batendo lá de cima também, né Porque tipo, se entrou o boss aí A galera deve tá batendo também Os caras são... Tem uns itens muito fortes, cara Queria usar esses itens fortes pra poder ajudar Temos só uma lancinha, né Mas muito em breve a gente vai começar a ter umas armaduras melhores já, cara O nosso arqueiro, que é o Smithing Ele vai ter recurso aí pra fazer coisas melhores A gente vai conseguir também minerar coisas melhores Vai conseguir fazer as armaduras melhores A gente vai começar a ter um pouquinho mais de poder de fogo também Vai ficar um pouco mais forte, liberando alguns craftings também, né Então, querendo ou não, isso aí vai começar Vai começar a querer dar boa Beleza, loot roll Vamos lá, acabou aqui Vamos lootear os nossos prêmios A gente dropou aqui algumas coisinhas interessantes Ok, ok E beleza A gente dropou algumas coisinhas, né Beleza Vamos adicionar isso aqui na minha conta Deixa eu tentar adicionar esses aqui também na minha conta Tá, abriu o balão Eu vou Eu vou dar um vazar aqui, né Perfeito A gente consegue sair da pare Deixa eu vir aqui rapidão Não Aqui, ó Itens Deixa eu sair da pare Perfeito Deixa eu sair aqui, beleza Eu vou vir pra cá Cadê mais aqui? Beleza, perfeito Vamos pra cá Quero só ver o que validou aqui pra nossa missão do Halloween, cara Se validou essa parte mesmo Tomara que sim, né Os caras tem umas altas armas, velho Que eu também queria ter, velho Nossa, o servidor hoje tá cheio, cara Cheio de gente, cara Onde a gente joga ele tá sozinho, né O servidor hoje tá cheio, cheio, cheio Cheio Ah, a gente tem aqui um negócio pra poder ajudar no desenvolvimento do jogo, né Mas agora não Não tenho este dinheiro Ah, a gente não tinha iniciado a quest aqui do Halloween nessa conta Putz Eu não tinha iniciado aqui Deixa eu só fazer o seguinte Vem aqui, ó Sai aqui Vem aqui Aqui tá formando algumas coisas Beleza A gente pode colocar esse realm aqui Que ele tava Acabou sendo desequipado, né Acho que era aqui que a gente põe outras coisas pra produzir Exatamente Deixa eu já recolher esses pregos que temos aqui Deixa eu já aproveitar Ah, não temos ponto pra gastar, não Deixa eu só vir aqui no nosso banco Vamos só depositar tudo Ah, algumas coisas não deu pra depositar, não, né Tá, beleza Deixa eu fazer o seguinte Vem aqui, ó Eu nunca me acerto com isso aqui, cara É só segurar Beleza Vamos pegar todos esses loots aqui que a gente pegou Ok, gemas Temos diversas coisas aqui interessantes Deixa eu já equipar a nossa lança Padrão Tá A gente tá sem espaço no banco, né Sem espaço no baú Temos muita coisa Muito espaço sendo ocupado, né Muita coisa que talvez Não é Não é nem interessante, né Tipo, eu tenho que ver aqui o que realmente é interessante O que compensa a gente manter O que não compensa mais a gente manter, né Aqui se a gente der um depósito Ah, ó, aqui já tá aí Vai melhorar, né Deixa eu ir aqui pra comprar espaço Inventário e espaço, ok 165 gemas A gente tem 165 gemas? Temos Tá Como é que eu compro gemas? Tá Não sei como é que a gente compra gemas Mas deixa eu mostrar lá as outras contas Como é que elas estão no momento Deixa eu vir aqui, ó No nosso arqueiro Ok, ganhamos vários itens aqui Perfeito Ganhamos Um dinheirinho Mais um dinheirinho Tem mais essa carta Você que é interessante Consigo pegar você? Consigo Consigo botar aqui Essa outra comida Beleza Pegamos mais uma pizzazinha E maravilha, véi Tá Com isso agora Acho que eu vou Eu vou voltar aqui, né Porque a gente precisava matar esses homens cenouras aqui Pra justamente conseguir pegar essa cenoura quadrada, né Essa cenoura em cubo aqui Que ia nos ajudar muito Pra Poder fazer as próximas armaduras, né Que é justamente o que eu quero tentar fazer agora Com o nosso arqueiro, velho Tomara que dê certo Essa produção de armaduras aqui Só que eu acho que a gente vai ficar sem espaço no inventário, né Gemshop Ah, talvez a gente não tenha espaço, né Tá Deixa eu descer aqui Deixa eu voltar tudo Eu tô sem teleporte, infelizmente, né Ah, não Consegui teleportar Nossa, que maravilha Tá Deixa eu vir aqui Só depositar tudo aqui, ó Tá Agora temos mais espaço Deixa eu ver se a gente consegue comprar aqui o Ah, tá É que eu tenho que ter a gema comigo, né Por isso Beleza Acho que era por isso que eu tava conseguindo comprar, hein Ué E as minhas gemas que eu tenho aqui Eu não consigo usar elas Ah Beleza Agora eu consigo usar elas A gente ganha essas gemas aqui, ó Agora sim eu consigo comprar Beleza Perfeito Deixa eu ver Se aqui veio um item no meu inventário Veio Aí, ó Peraí, mas aumentou o inventário? Não Aumentou o baú, né Deixa eu ver É Aumentou o baú, velho Perfeito Show de bola Tá, vamos lá Essa aqui é a nossa conta do crafting, né Do crafter Então O smithing, quer dizer Deixa eu aproveitar aqui, ó Deixa eu tirar tudo aqui Tá Não deu pra usar tudo Agora é o seguinte, ó A gente precisa fazer você Eu tenho você Eu tenho esses parafusos E eu tenho o level 7 de smith Deixa eu fazer esses parafusos aqui Deixa eu ativar isso aqui Ah não, eu preciso de 300, né Deixa eu ver aqui rapidão Cadê as minhas barras de ferro São 300 barras E 25, 25, 25, 100 Deu no limite Para fazer um plate Ah, mas ainda tem o problema, né Eu não tenho inventário para craftar Saco Eu não tenho espaço no inventário, cara Pô, eu preciso fazer algum upgrade Para conseguir ter mais Mais para isso aqui, ó Para eu ter espaço Então eu precisava de 120 horas Deixa eu ver Tem 120 horas aqui? Cara, tem Peraí Peraí, peraí, peraí Peraí que vai dar para fazer o plate Deixa eu depositar tudo aqui Rapidão Pega aqui Tá Deixa eu ver Aqui tem bem mais Deixa eu pegar aqui, ó Deixa eu craftar você Dá para craftar mais um? Tá Deu para craftar 3 Deixa eu ver uma coisa aqui Ah, a gente só pode usar uma vez por conta, né Tá Uma vez por conta Beleza Deixa eu dar um depositário aqui tudo Agora sim, véi Um, dois Ah, 150 São, quantas? São 300, né 300 E Deu Agora dá para fazer Ah, tá lá, véi Boa Aqui a gente precisa de bleach logs 150 bleach logs, né Beleza Tá É até aqui que tem o meu negócio Tem Beleza 150 bleach logs, ó A conta Mili Já está bem melhor, já, né Deixa eu até ver aqui A gente tem bleach log Temos São 150 era, né Deixa eu ver se era 150 Fazer as plate legs 150 Perfeito E a botinha é só isso aqui Perfeito Boa, cara Ó, a gente já tem agora toda a armadura física feita, né Tá, beleza Só que os outros Ó, esse upgrade aqui a gente precisa de iron body, carrot cube Beleza Não é um problema Aqui é iron body, ok Isso aqui também não é um problema, né Você também não é tanto problemático Agora vocês aqui já começam a complicar um pouco mais, né Porque a gente não tem esses itens aqui ainda, né Mas, ó, já dá pra pensar em fazer você, ó 70 iron bar Não é tão difícil assim, ó Carrot cube a gente tem mesmo Então tá suave Deixa eu até aproveitar aqui, ó Deixa eu já depositar isso aqui Deixa eu guardar o resto das barras Ó, a armadura física tá Tá bem aqui pra ela, véi Esse aqui a gente já usou Não dá pra usar aqui mais Tá, deixa eu ver o que mais a gente tem aqui Que poderia ser usado Tá, mas é isso aí, né Ah, a gente tem aqui umas iron bar Ih, cara Se duvidar dá pra fazer a picareta, hein Deixa eu até ver aqui Que eles não dá pra fazer a picareta já Ah, precisa de level 13 Pra poder fazer Ah, precisa de level 13 Pra poder fazer Ih, mas isso aqui não vai ser um problema não, hein Nem de longe vai ser um problema Põe o inventário cheio Vem cá, já vamos pra level 13 já Agora Ah, já vamos Melhorar essas paradas aí, véi Já vamos Fazer a level 13 aqui Porra, tá louco Agora Acabou os recursos Provavelmente, né Deixa eu ver se Ou encheu o inventário já Não, não deve ter encheu o inventário Deve ter acabado os recursos Deve ter acabado as barras de cobre Acabou pelo menos o suficiente Acabou a quantidade que precisava, né Mas aqui, ó Aqui já tem mais um monte, né Já vem aqui Deposita tudo Deposita tudo Vambora A gente vem pra cá Opa, tem até mais uma cartinha Vem aqui, ó Ah, foi quase, cara Quase, quase Que deu pra gente upar de level E poder passar a fazer Ah, era um pickaxe, velho Level 13 Tamo quase, ó Tamo level 12 Falta pouquinho mais 752 XP, velho Falta pouco Vai dar bem de boa Pra gente upar isso aí Já, já a gente tá upando Perfeito, velho Perfeito Tá, já vamos até aproveitar aqui E vender isso aqui Boa Já vindo isso aqui tudo Talvez se precisar Depois a gente faz mais, né Dessas De iron De cobre, né Mas beleza A conta física De mili já tá bem melhor Já Bem melhor Isso aqui, cara Se isso aqui eu não consigo usar diferente Tá, comprar a estampa aqui Cadê a estampa que ele quer que compre Qual que é a estampa que ele quer Ah, qualquer uma Tá, comprar uma aqui Comprar uma barata, né Deixa eu falar com ele Ah, beleza Ele tem diversas estampas aqui Que podem nos ajudar, né Aí temos alguma série De upgrades aqui Pra gente poder fazer Falando em upgrades Deixa eu já ver aqui Da Aqui não, né É na fornalha Que tem os upgrades, né E aqui na fornalha Que a gente faz upgrades Exatamente aqui, ó Dá pra botar agora Mais horas de uma vez só Dá pra botar Pra elas ficarem um pouco mais rápidas A gente ganha mais XP Chance de fazer uma barra extra 7% E... Tá, beleza Perfeito Perfeito, velho Mas galera, esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você aí tenha gostado do vídeo Se gostou, já sabe Deixa o seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Tamo junto, galera Falows E... Fui